E as festas juninas já começaram, né? Até falei no início do jornal, hoje é dia de Santo Antônio para os católicos, né? E tem uma boa notícia, viu? Para quem ainda está se preparando para pegar o caminho da roça. É que este ano os itens que compõem essa festança não vão pesar tanto assim no bolso do consumidor. O motivo é que a inflação desses alimentos tem ficado aí dentro da meta nos últimos 12 meses. Clima de festa e de boa comilança. As famosas festas juninas agradam mesmo todos os gostos, né? A gente costuma fazer com os amigos festas de rua também. Então a gente pesquisa para colaborar na festinha de rua. É uma diversão diferente, né? Muito bom. Hoje aqui na loja escolheu o chapéu. Com certeza. Além do chapéu de balha, tem que caprichar também na compra toda. Afinal, opção é o que não falta. A gente trabalha muito com as fantasias, que são os vestidos, né? E todos os itens, desde vários adereços. E não pode faltar mesmo, são os doces. O pessoal adora, né? Pé de moleque, paçoquinha, rapadura. Não pode deixar faltar amendoim. Isso não pode ficar sem. As comemorações de caráter artístico, cultural e folclórico, como as festas juninas, fazem parte dos eventos que mais têm sido registrados no país. Somente neste ano, já são mais de mil neste perfil. Portanto, você aí de casa não tem desculpa para perder um bom e tradicional arraiar. Se alguém faz aniversário comecinho de junho, julho, até agosto, né? O pessoal aproveita para fazer a festa temática voltada à festa junina. Depois do carnaval, as festas juninas são as maiores representantes da cultura popular brasileira. Não é à toa que as lojas e os comerciantes de Aracatuba já estão se preparando para a data. A expectativa para 2019 é de aumento nas vendas de até 15%. Esse ano já nos preparamos, tanto com encomendas maiores, fizemos pedidos relevantes para a gente fazer várias promoções este ano, para poder realmente passar e ter um resultado positivo nessa festa junina. E os itens que compõem essa festança toda neste ano não terão grandes impactos para o bolso do consumidor. É que a inflação dos alimentos tem ficado dentro da meta nos últimos 12 meses. E exatamente para aproveitar esse momento, a Silvia já está se encarregando de caprichar nos detalhes. A soquinha pede moleque, que a gente faz uma turminha para fazer a festa, cada uma pessoa leva o que quer de doce, então já estou pegando os meus. Tchau.